Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje a nossa conversa é para falar sobre uma confusão que algumas pessoas ainda fazem sobre o que é veganismo e quem são os veganos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo que algumas pessoas que não entendem nada sobre veganismo insistem em determinar quem é vegano e quem não é vegano e elas se dizem tão especialistas em veganismo que elas não tem a mínima ideia do que é o movimento vegan e determinam que o veganismo é uma simples dieta vegetariana naturalista. Ou seja, para essas pessoas, quem não é um vegano naturalista não é vegano. Tem pessoas que dizem que vegano não pode comer frituras, não pode comer doces, não pode comer salgados, não pode tomar sorvete, não pode comer nada com farinha de trigo refinada, não pode comer açúcar. Ou seja, ele tem que ser naturalista. Se não for naturalista, ele não é vegano. Não importa se ele luta pelos direitos dos animais, não importa. Isso aí não tem nada a ver. O importante é que ele tenha uma dieta vegetariana naturalista, aí ele é vegano. Há muito tempo isso já vem me incomodando, mas a gota d'água foi na semana passada, quando eu fui, estava assistindo um hangout sobre ufologia e tinha uns ufólogos conversando sobre vários assuntos relacionados à ufologia. E de repente eles começaram a falar sobre a energia dos alimentos e como uma determinada alimentação poderia facilitar ou dificultar o contato com seres extraterrestres. E aí, eles conversando, surgiu essa questão da energia da carne, das pessoas se alimentarem de carne, que consequências que poderia ter por causa da energia negativa da carne, por causa do sofrimento do animal, quando ele é assassinado por consumo humano. E um dos ufólogos, ele disse que ele é vegetariano. Ele pareceu que se importa com os animais, mas ele falou também bastante da questão da energia da carne, essa energia negativa. De repente, esse ufólogo que é vegetariano, ele falou que ele é vegetariano por uma consciência em relação aos animais e tal, e porque ele sabe da energia negativa da carne, mas que ele jamais seria vegano, porque os veganos têm uma alimentação muito cheia de frescuras. Mas o que ele deixou bem claro ali é que ele entende que os veganos são naturalistas e por isso ele não quer ser naturalista, ele quer ser vegetariano, mas não naturalista. E aí foi isso que me motivou a gravar esse vídeo, que há muito tempo eu já estava adiando, para tentar fazer com que as pessoas entendam que o veganismo não é uma dieta, e principalmente uma dieta naturalista. Então eu vou repetir quantas vezes for necessário até que as pessoas entendam que o veganismo não é uma dieta. O veganismo é um movimento de luta pelos direitos dos animais. E por falar em ufologia, quem gosta desse assunto, ufologia, eu amo ufologia, tá gente? Eu sou apaixonada. E tem um canal aqui no YouTube, que é um dos meus canais preferidos, que eu indico para vocês, que é o canal do Leandro Mactube, tá? O Leandro, ele faz aquela linha ufólogo espiritualista, que eu acho perfeito. Eu acho que a ufologia tem que andar junto sim com a espiritualidade. Eu acho que tem tudo a ver. E o canal de Leandro é muito interessante, que além de ter muita coisa sobre ufologia, eu estou aprendendo muito sobre ufologia com o Leandro, ele também sempre fala nos vídeos dele sobre os animais. Ele sempre dá uma mensagem que devemos amar os animais, respeitar os animais. E ele nem é vegano, tá? E eu acho isso muito interessante. E é realmente um canal muito bom para quem quer aprender sobre ufologia, tá gente? E é que ele faz o estilo ufólogo espiritualista. Então eu indico esse canal, o canal do Leandro Mactube. Eu deixei link aqui na descrição para vocês conhecerem o canal de Leandro, tá? E tem mais uma coisa. O canal de Leandro tem algo também muito especial, que são os vídeos maravilhosos da esposa dele, que é a Viviane Dunga. Viviane, ela é vegetariana há muitos anos, há quase 20 anos, pelo que ela fala nos vídeos dela, por amor e respeito aos animais. E Viviane, ela estuda muito sobre os malefícios ligados à ingestão de carne, ao consumo da carne, e também à energia da carne, e também à espiritualidade dos animais. Ela fala sobre essa questão, que é uma questão que quase ninguém fala, né gente? Então eu acho bem interessante. E ela usa tanto base científica para falar sobre os malefícios da carne, como ela fala também da questão energética da carne. Ela fala justamente sobre essa questão, e ela, além de falar sobre essa parte energética do consumo da carne, como é nocivo ingerir um alimento, entre aspas, com energia tão negativa de dor, de sofrimento desses animais, ela também fala sobre a questão científica, e ela, tudo que ela fala, ela comprova com fontes, sabe? Ela sempre fala as fontes que ela pesquisou, e isso para mim dá mais credibilidade ainda ao que ela diz. Então gente, os vídeos de Viviane são maravilhosos, são completos, e eu tenho certeza que quem gosta de animais, principalmente, quem é vegano, vai gostar muito desses vídeos, tá? Então assistam os vídeos de Viviane, eu super indico, e eu deixo aqui os links na descrição, tá bom? Bom, e para a Viviane, eu tenho um recado. Bom, Viviane, eu sou muito grata a você, por esses vídeos maravilhosos que você tem feito, pelos nossos irmãos animais. Sabe que você está ajudando muito os animais, você está mostrando às pessoas que elas têm que respeitar os animais, e que os animais, sim, estão evoluindo espiritualmente, igual a nós humanos, igual a todas as outras formas de vida do universo. Então, os seus vídeos, assim, têm me ajudado muito, eu tenho adquirido muitos conhecimentos que eu não tinha, em relação à alimentação, e aos animais também, à espiritualidade dos animais, muita coisa eu não sabia. Eu estou aprendendo com você, e eu sou muito grata a você por esses vídeos maravilhosos, tá? Saiba que você está ajudando muito os nossos irmãos animais, tá? Gratidão! Bom, para deixar claro o que é o veganismo e quem são os veganos, eu acho importante que as pessoas entendam que existem os principais grupos de vegetarianos, tá? Os vegetarianos são divididos em quatro principais grupos, que são os ovo-lacto-vegetarianos, os lacto-vegetarianos, os vegetarianos restritos e os veganos. Para começar, eu vou dar uma rápida explicação de cada um desses grupos, tá? Os ovo-lacto-vegetarianos, eles não se alimentam de nenhum animal, tá? Isso inclui boi, carne boi, de vaca, de porco, de galinha, de peixe também, não comem peixe, mas eles se alimentam de vegetais, de ovos, leite e os derivados do leite. Os lacto-vegetarianos, eles não se alimentam de nenhum animal, mas se alimentam de leite e excluem os ovos da dieta deles. Existem também os ovo-vegetarianos, que não se alimentam também de nenhum animal, mas eles se alimentam de ovos, vegetais, mas excluem o leite da dieta deles. Existem também os frugívoros e os crudívoros. Os frugívoros só se alimentam com frutos, enquanto que os crudívoros só comem alimentos crus. Em relação aos crudívoros, alguns, não todos, mas alguns se alimentam com alimentos de origem animal, como por exemplo o mel, tá? Então, por exemplo, um vegano, ele pode ser crudívoro ou frugívoro? Pode, frugívoro ele pode, porque aí é que pode mesmo, se alimentar só de frutas ele pode, mas se ele for crudívoro, ele pode ser um crudívoro, que se alimenta só com alimentos crues, mas vegetais. Ele, por exemplo, se for vegano, se for um vegano crudívoro, ele não vai se alimentar com mel ou qualquer outro alimento cru, mas que seja de origem animal, não. Existem também o grupo dos vegetarianos estritos. Os vegetarianos estritos, eles não comem nenhum animal, como eu já falei, não comem carne de boi, não comem carne de vaca, nem de cachorro, nem de gato, nem de cavalo, nem de porco, nem de galinha, nem de ganso, e nem de peixe também, nenhum animal marinho, tá? Não é só peixe, não. Não come camarão, nenhum animal marinho. Foi animal, o vegetariano estrito, não come, tá? Mas ele também não se alimenta com ovos, nem com leite, nem os derivados do leite. Por isso ele é um vegetariano estrito. Os veganos são considerados vegetarianos estritos. Bom, então em relação à alimentação dos veganos, veganos não comem nenhum animal, e nem ovos, leite, nem os derivados do leite, nada que seja de origem animal também, tá? Nada com ingredientes de origem animal. E pode acontecer de ter veganos também naturalistas, o que eles querem, certo? Mas um vegano, como eu, por exemplo, e eu conheço muitos outros veganos, a gente pode comer frituras, a gente pode comer doces, salgados, doces com açúcar, salgados com farinha de trigo integral, ou refinada, tanto faz. Podemos também comer alimentos industrializados, desde que nenhum desses alimentos tenha ingredientes de origem animal. Mas é muito importante que as pessoas entendam que o veganismo não é uma dieta. O mais importante pra gente é não comer nenhum tipo de animal, mas também o veganismo, acima de tudo, é um movimento de luta pelos direitos dos animais. Veganos, além de não comer nenhum animal, nós temos uma série de princípios, como, por exemplo, não participamos de espetáculos que causem sofrimento, dor, escravidão, humilhação dos animais, exploração dos animais. Não usamos cosméticos ou qualquer outro produto de empresas que fazem testes em animais. Também não usamos peles de animais ou tecidos que sejam de origem animal, como, por exemplo, a seda. O bicho da seda, ele é tratado de uma forma extremamente cruel pra que a gente tenha o tecido, a seda. Então, também não usamos, não usamos marfim, nada que tenha marfim ou que tenha qualquer outra parte do corpo de um animal, dentes, ossos, penas de animais. Então, é uma série de princípios que nós temos relacionados aos direitos dos animais. Existem veganos que são naturalistas, mas porque eles querem, porque eles resolveram ter uma alimentação saudável, porque eles se preocupam com a saúde deles. Infelizmente, existem pessoas que pensam que o movimento vegan é simplesmente uma dieta. Justamente pra deixar bem claro que o veganismo não é uma dieta e explicar exatamente pras pessoas o que é o veganismo, é que eu criei meu blog e meu canal aqui no YouTube. O que eu vi é que sempre teve essa confusão em relação ao que é o veganismo. E é por isso que aqui, tanto no blog quanto aqui no canal, eu sempre posto receitas de uns mais variados tipos. Às vezes eu coloco uma receita com farinha de trigo integral, faço uma coisa assim mais pro lado naturalista, mas coloco também muitos bolos com farinha de trigo refinada, com açúcar, com chocolate. Faço sorvete vegano aqui, tem receita de sorvete vegano. E coloco também os produtos industrializados que eu uso, os cosméticos principalmente, pra mostrar pras mulheres, principalmente pras mulheres, que a gente pode ter um cabelo bonito, uma pele bonita, sem usar produtos de empresas que fazem testes em animais. Você pode tanto ser naturalista ou não, se você quiser ser vegano, você pode ser vegano. O que importa é que você siga os princípios do veganismo e não se alimente com nenhum animal. Agora, se você vai ter uma alimentação saudável ou não, isso é problema seu. Eu, por exemplo, tenho uma alimentação saudável de segunda a domingo. Eu como muita fibra, muito feijão, muita verdura, fruta, como muita banana. O dia inteiro eu como banana, tomo vitamina de banana com aveia, que é o que eu adoro. Mas, assim, eu passo a semana toda me alimentando de uma forma, assim, bem natural. Meus sucos de frutas, por exemplo, eu não uso açúcar nenhum, porque eu deixo que a própria açúcar, o próprio doce da fruta, adoce o meu suco. Eu também tomo muito vitamina de banana com aveia. Eu sempre uso as bananas bem maduras para não usar açúcar. Então, eu consumo uma quantidade de açúcar durante a semana muito pequena. Geralmente, eu boto no café um pouquinho de açúcar no café e agora estou usando bastante demerara. Estou deixando o açúcar cristal mais de lado e estou, assim, gostando muito do demerara. Mas não é por obrigação para ser naturalista, não. É porque eu percebi que quando eu como, por exemplo, muita fritura ou muita coisa com farinha de trigo refinada, eu me sinto mal. Então, é mais por questão disso. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de ser naturalista e nem pretendo ser. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de ter essa flexibilidade de poder fazer um bolo cheio de chantilly, cheio de açúcar e um outro bolo também com farinha de trigo integral, mais naturalista, para poder justamente mostrar para as pessoas que o veganismo não precisa ter essa rigidez, não precisa as pessoas para ser vegana ser naturalista, não precisa. Só se você quiser. Você pode se tornar vegana e ser um naturalista se você tiver afim. E é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar essa flexibilidade do veganismo. Uma outra confusão que as pessoas fazem muito é determinar o tipo físico dos veganos, né? Tem pessoas que dizem que veganos são magrelos, são fraquinhos. Já outras exigem que todo vegano tem que ser bonito, tem que ser esbelto, não pode estar acima do peso, tem que ser sempre magro, todo vegano tem que ser magro, tem que ser bonito, tem que ter cabelo brilhante, tem que ter pele saudável. Gente, não existe tipo físico para vegano, tipo específico. O vegano pode ser alto, baixo, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser bonito, feio, ter cabelo bonito, cabelo feio, pele bonita, pele feia, ele pode ser do jeito que ele quiser, não existe um tipo específico. As pessoas têm mania de querer determinar qual é o tipo físico do vegano. Agora, existem alguns veganos, por exemplo, que se dedicam, por exemplo, a malhar, a ficar bem forte, a ter um porte atlético porque eles querem também. Um exemplo é o atleta vegano italiano Máximo Brunacione. Máximo, ele é daqueles atletas do estilo, eu acho que é bodybuilder, eu vou escrever aqui do lado, tá? Ele é, ele participa de vários campeonatos de bodybuilder. Eu acho que é assim que fala, tá gente? Eu não sei falar direito não, vou escrever aqui do lado. Bom, ele, ele já tem, ele ganhou vários prêmios e tem lá no canal Veg Channel, que é um canal italiano, vegano, né, sobre veganismo. Ele tem lá, ele fala, ele tem vários vídeos que ele fala da dieta dele, como que ele ganhou os prêmios, como que ele fez a preparação dele, como que é a alimentação dele vegana. E o cara assim, já ganhou vários prêmios, sabe? Ele é um grande atleta vegano. Bom, existe também em Portugal, né, eu acho que pelo sotaque dele, ele é um português, é o Rafael Pinto. O Rafael Pinto também é um vegano, e ele tem também uma alimentação bem saudável, mas o que eu acho interessante, é que Rafael, ele tem uma alimentação bem parecida com a minha. Pelo que eu percebi nos vídeos dele, ele faz uma alimentação saudável, mas ele de vez em quando come umas besteirinhas também, que ele chama de lixo. Outro dia mesmo, ele fez uma versão vegana de um quilo daquele chocolate Kit Kat. Ele fez a versão vegana, ele comeu um quilo desse chocolate Kit Kat. E outro dia, ele estava em Barcelona, ele fez um vídeo, ele comendo uma pizza vegana em Barcelona, que parece que ele está morando agora. E os vídeos dele são bem interessantes, porque ele mostra toda a preparação dele, física, né? Ele está bem malhado agora. Ele até gravou um vídeo, que eu vou deixar um link aqui na descrição, que ele fala justamente sobre isso, o Rafael Pinto. Ele fala que ele achava que, para ele ter uma boa forma sendo vegano, ele teria que cortar para sempre os doces, os salgados e tudo. Mas ele percebeu, como eu, que ele pode tanto ter uma alimentação, uma alimentação saudável a maior parte do tempo, mas que de vez em quando ele pode comer, como ele chama os lixos. E Rafael está lá com o corpo super em forma, e ele, assim, é uma prova de que veganos podem sim também ter um corpo atlético, um corpo forte, e as proteínas ele retira dos vegetais, né? Ele não consome nada de origem animal. E aqui no Brasil, nós temos também um vegano, que está fazendo toda uma preparação física, e também com uma alimentação vegana especial, para poder ele ficar também, forte, malhado, atlético, que é o nosso querido vegano Vitor, né? E o vegano Vitor, ele está com um projeto que ele chama Kratos, eu acho que é assim que ele chama. Eu coloquei a foto dele aqui do lado, mas não coloquei ele fortinho, porque eu não sei se ele quer que bote as fotos que ele está fazendo pose, tá? Então, como eu não quero que ele fique chateado, eu não botei. Mas, o que eu achei bacana, muito legal da parte de Vitor, é que esse projeto Kratos, ele disse que não é só porque ele quer ter uma alimentação saudável, quer ter uma vida mais saudável, fazendo exercícios físicos, e melhorando a alimentação vegana dele, não. É porque ele também quer provar para as pessoas, ele quer acabar com aquele mito de que vegano é fraquinho, é magrelo, então ele quer provar que também os veganos podem ser fortes, podem ser atléticos, e olha, ele está conseguindo, viu? Ele está chegando lá, eu estou acompanhando todo o processo, e eu estou aqui na torcida por Vitor, para que ele fique também, ó, tipo o Rafael Pinto, e tipo o Máximo também, né? Então, olha só, esses três meninos, né? O Máximo, o Rafael, e o Vitor, né? O vegano Vitor, eles são um exemplo de que é possível, sim, ter uma alimentação vegana, e ser forte, e ser atlético. A proteína, você pode tirar dos vegetais, né? Proteínas, vitaminas, você pode tirar todos os vegetais, e olha só, esses três meninos como estão aí, ó, fortinhos, cheios de energia, né? Então, eu vou repetir quantas vezes for necessário, até que as pessoas entendam que o veganismo não é uma dieta, o veganismo é um movimento de luta pelos direitos dos animais. Os veganos são a voz dos animais, os animais são seres maravilhosos, inocentes, que são oprimidos pelos humanos, e nós, veganos, a nossa missão, a nossa meta, é lutar por esses seres, por esses nossos irmãos animais, que não tem voz, nós somos a voz deles. Na verdade, eu diria que é muito mais, nós somos os guerreiros dos animais, nós lutamos por eles, nós lutamos para libertar os animais dos humanos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Beijo, e tchau, tchau!